A jornada de sensibilização à ameaça terrorista que acontece no comando militar do Planalto durante o dia de hoje é voltada para a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente conversa agora com o Coronel Nascimento, que vai explicar um pouco pra gente a importância dessa jornada. A estacionada que nós estamos fazendo hoje conta com a presença dos hotéis, shoppings, nosso corpo de bombeiro, a BIM e outros parceiros que irão trabalhar conosco durante os Jogos Olímpicos. As principais orientações para a rede de hotereira e shoppings serão orientadas pelo conjunto de panfletos que serão distribuídos para essas organizações, de maneira que elas possam colaborar conosco na divulgação dessas mensagens, criando uma mentalidade na comunidade. Estamos trabalhando desde a Copa das Confederações dos Jogos Olímpicos, atuando integrado com as operações de interagência e tenho certeza que o sucesso na missão será atingido. Muito obrigada, Coronel. A cidade de Brasília recebe 10 jogos de futebol das Olimpíadas durante os dias 4 e 13 de agosto. De Brasília, Paola de Hort.